A CIDADE NO BRASIL Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, se gosta é da conquista Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Se bem aqui me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou crescer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Se bem aqui me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou crescer o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, se gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Se bem aqui me acostuma errado Calma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou crescer o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Se bem aqui me acostuma errado Calma meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou crescer o gostoso Uh, uh, uh Uh! Uh! Não dá pra eu firmar com ninguém Porque quando eu tô com alguém Sua boca que foi Vem E volta chamando de bem E aí eu esqueço Que cê me fez chorar até tremer o queixo Foi tanto vai e vem De copo na minha boca Que deu até cãibra no meu cotovelo E a mão que digitou Adeus de repente tá lá Puxando seu cabelo Cê traz a minha filha Cê traz a minha filha e eu não vejo Que apaga seus erros E a minha filha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro Cê traz a minha filha e eu não vejo Que apaga seus erros E a minha filha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro No fim eu não sou seu Nem solteiro E aí eu esqueço Que cê me fez chorar até tremer o queixo Foi tanto vai e vem de copo na minha boca Que deu até cãibra no meu cotovelo E a mão que digitou Adeus de repente tá lá Puxando seu cabelo Cê traz a minha filha e eu não vejo Que apaga seus erros E a minha filha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro Cê traz a minha filha e eu não vejo Que apaga seus erros E a minha filha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro No fim eu não sou seu Nem solteiro Nem solteiro Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro Me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de ideia Igual dois fugitivos Eu quero alguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Quero ouvir você Você vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem passar o vidro E é na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de ideia Igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Não nasce pra ser segredo Sempre me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor num quarto de ideia Igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo De ninguém Que arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Olha não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo Que tudo que passa só lembra o seu rosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu E esse bebezinho aqui é todo seu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu E esse bebezinho aqui é todo seu E esse bebezinho aqui é todo seu Olha não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor E agora eu tô sentindo E tudo que eu faço só lembra o seu rosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Como o rei de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem mandar mais eu E esse belezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem mandar mais eu E esse belezinho aqui é todo seu E esse belezinho aqui é todo seu Todo seu Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Na vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Amiga, me escuta, quero falar contigo Preciso de um conselho, pra dor que estou sentindo Ele tá frio, mal está falando comigo Isso está me consumindo Amiga, ele não quis se machucar Não precisa ficar com raiva dele Posso dizer até que ele tentou Se não deu certo, a culpa não foi dele Eu sei que você sabe alguma coisa Fala que eu tô pronta pra ouvir Mas o que ele me mandou te dizer É que ele tá feliz ao lado dela Foram muitos anos de solidão Que você maltratou o coração Daquele homem que te amava tanto Amiga, eu cometi muitos erros Eu sei que eu mereço esse castigo Vamos ver se ele ia voltar comigo Mas ele disse que agora está bem Que encontrou alguém que cuida dele Que não fica julgando seus defeitos E sabe que não tem ninguém perfeito É tarde pra dar nesse desespero Amiga, você o perdeu E não me leve a mal Essa outra mulher sou eu Porque a sofrência aqui é garantida Chora não, coleguinha Canta-se, Mária É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo E o jogo virou Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Chama, coleguinhas Chama 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 Aqui, ó Debaixo do meu telhado Chama Simora e Simora E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Achei que ia morrer de amor Que não ia superar as seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Achei que vai sair Achei que vai sair Achei que vai sair Emероir de uma meia Não ta vida Aconteceu Estaduca Cam daunting Amor Estaduca трγologadas Coração Bom Podia Calma E Tempo Com Bo 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 Conocindo você, minha vida continuou E meu mundo girou, girou, girou Sem você minha vida continuou Meu mundo girou, girou, girou Já passei por tanta coisa louca nessa vida Foram tantas despedidas Histórias que hoje já são antigas Eu fiz essa canção pra me declarar Que parabéns pra aquele ex Que me ajudou a ser melhor quando eu estava na pior Eu só lamento pelo que me trocou por outra Nada foi a tua O tempo nos enseña que se alguém chega em nossa vida É porque um propósito traía E o que se vai, se vai E sua missão está cumplida O bom se conserva e o mal se olvida Uou, 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 uou Conocindo você, minha vida continuou Uou, 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 uou E meu mundo girou, girou, girou Uou, 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 uou Meu mundo girou, girou, girou Louca, louca, louca Louca, louca, louca Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você, ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramar Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você Ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança Em quem não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente Por causa do seu passado Do que adianta chorar Pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro Amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Saraus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Saraus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Simone, sim, 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 sim Sim, sim, sim Anitta, no colo da patroa Anitta, no colo da patroa Te liguei, não me atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas coisas já estão lá fora A casa é minha e o carro é teu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga Salvando as colegas Jorna, bom dia pra dia Jorna, bom dia pra dia Onde você tava essa hora? Te liguei, não me atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas coisas já estão lá fora A casa é minha e o carro é teu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Tá como uma louca, louca, louca Comenta que você não dorme mais direito Tudo é por causa daquele sujeito Só tem uma amiga que estou do seu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores que matam Amores que pedem, amores que doem Amores que amordam São amores Amores que matam Amores que pedem, amores que doem Amores que amaram Deixa de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia, isso e muito mais Porque tu nem está louca, louca, louca Prometa pra mim que pelo menos tenta Pra se esforçar e ver se não inventa Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boba Que te favorecia e que quando pensava Que talvez existisse um mal no verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que acabam Que amargam São amores Amores que enganam Amores que ferem Amores que doem Amores que acabam Ah, 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 ah Jogar foi Se foi, se maia As colaguias Joga não, colegui Oh, mas é bom Colô, manda no palco Tchê, tchê, tchê Seu bar das coleguinhas Porque essa flecha aqui é garantida, hein, Simone? É sim E pra mim você foi a própria covardia em pessoa Sumiu ontem e hoje apareceu beijando outra boca O engraçado é que você dizia que era pra sempre E a besta que acreditou ia ser diferente Tentando entender por que você se foi Que no lugar de mim me deixou sozinha Bebendo por dez e sofrendo por dois Nem pra me ligar pra dizer um tchau Nem pra me amar pela última vez e dá ponto final Nem pra me ligar pra dizer um tchau Nem pra me amar pela última vez e dá ponto final E se eu não Oh, mas é tudo igual Oh, chão, 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 chão Tô tentando entender por que você se foi Que maldade me deixou sozinha Bebendo por dez e sofrendo por dois Nem pra me ligar pra dizer um tchau Nem pra me amar pela última vez e dá ponto final Nem pra me ligar pra dizer um tchau Nem pra me amar pela última vez e dá ponto final Nem pra me ligar pra dizer um tchau Nem pra me amar pela última vez e dá ponto final Oh, é tudo igual Joga a mãozinha pra cima viel courts valendo não Não é tudo igual Ah muito legal Tchau Hum, hum, hum我觉得 tá bom Tu é tudo igual Tu é tudo igual Hm PV 怎麼 é tudo igual E aí Quero, hein, não é tudo igual E aí Fala comigo o que eu peço Estou chorando por amor Já estou aqui, não tengas medo Me mata essa dor Todos falam de mim De como fui uma tonta Me perdi por um louco Meu coração está quebrado Não eres mais, já estou aqui Não sofras tanto que o louco foi o que deu Não posso mais, devo seguir Quero esquecer, bailar e beber para ser feliz Já são duas da manhã, só que pra gente nunca é tarde Eu sigo solta, pula, cai E atrás espero que te prepare Se nos pegamos em minha habitação E curamos esse coração, sou teu Sou tua, talvez, para sempre Se nos pegamos em minha habitação E curamos esse coração, sou teu Sou tua, talvez, para sempre Se nos pegamos em minha habitação E curamos esse coração, só que o louco foi o que deu Não posso mais, devo seguir Quero esquecer, bailar e beber para ser feliz Todos falam de mim De como fui uma tonta Me perdi por um louco, me perdi por um louco Meu coração está quebrado Não eres mais, já estou aqui Aqui Não sofras tanto que o louco foi o que deu Não posso mais, devo seguir Quero esquecer, bailar e beber para ser feliz Não sofras tanto que o louco foi o que deu Não posso mais, devo seguir Quero esquecer, bailar e beber para ser feliz Fala comigo o que passou Estou chorando por amor Já estou aqui, não tengas medo Me mata o dolor Ela me bloqueou no WhatsApp, na sua rede social E eu querendo me explicar Que ela não me dá moral Eu tô tão mal, eu tô tão mal Tava sem alternativa para ela me ouvir Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu já sei o que fazer quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Ela me bloqueou no WhatsApp, na sua rede social E eu querendo me explicar Que ela não me dá moral Eu tô tão mal, eu tô tão mal Tava sem alternativa para ela me ouvir Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu já sei o que fazer quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Tem muito presente de Deus aí? Não sei se eu conto Eu conto Eu conto? Não sei se eu falo não Ai meu Deus Não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí apronta Nas redes sociais eu te amo demais Mas na vida real inverte o seu papel Tem muito vagabundo aí Disfarçado de fiel Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa vai Vai pra balada Não vale nada Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa vai Vai pra balada O amor da sua vida não tem um real de vergonha na cara Não sei se eu falo não Não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí apronta Nas redes sociais eu te amo demais Mas na vida real Mas na vida real inverte o seu papel Tem muito vagabundo aí Disfarçado de fiel Disfarçado de fiel Depois que te deixe em casa vai Vai pra balada Vai pra balada O amor da sua vida não tem um real de vergonha na cara Se joga Se joga Chama Na pesadinha Simana Simana As colegas Contou De madrugada Eu tava em casa Conectado WhatsApp Mas as novinhas Já tão falando É que eu sou Raparigueiro do WhatsApp Eu tô de plantão Eu tô de plantão Venha com o negão Lá no WhatsApp Chamei a Ana Tá no privado Ela me diz Tá combinado Mas as amigas Já tão falando É que eu sou Raparigueiro do espantelado Joga pra cima, véi! Sou raparigueiro Sou desmantelado Sou do WhatsApp Tá combinado Eu sou raparigueiro Sou desmantelado Sou do WhatsApp Tá combinado Sou raparigueiro Sou desmantelado Sou do WhatsApp Tá combinado Sou raparigueiro Sou desmantelado Sou do WhatsApp Tá combinado Combinado Agora pra vocês Márcio Teclas Arrocha o bicho De madrugada, eu tava em casa, conectado no WhatsApp Mas as novinhas já tão falando, é que eu sou Raparigueiro do WhatsApp Eu tô de plantão, venha com o melhão Lá no WhatsApp Sou raparigueiro, sou desmantelado, sou do WhatsApp Tá combinado, sou raparigueiro, sou desmantelado, sou do WhatsApp Tá combinado, combinado E aí 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 E aí